Depois de conquistar os consumidores brasileiros em sua primeira edição e ter se tornado referência na linha de picape média da Nissan, a Frontier Attack está de volta. Além da força e potência, marcas da geração anterior, a Frontier Attack 2012 traz também maior refinamento, design moderno e robusto da picape atual, além de conteúdos novos e diferenciados que, somados ao preço atraente, ajudam a fazer da Nissan Frontier o melhor custo-benefício da categoria. Lançada pela primeira vez em 2005 como série especial da versão anterior da Frontier Nacional e produzida até 2008 devido ao sucesso do primeiro lote, a Frontier Attack retorna com elementos que valorizam o visual, o conforto e o custo-benefício em três versões. SE 4x2, SE 4x4 e LE 4x4 Entre os itens, rodas Aro 16 de liga leve com titânio, faróis com máscara negra, pneus de uso misto, adesivos laterais e no rack de teto, para-choque traseiro cromado na versão LE, volante e manopla de câmbio em couro, console central e comando dos vidros cor prata e bancos com padrão de tecidos em dois tons. A nova Frontier Attack tem o motor turbodiesel 2.5 16 válvulas da linha Frontier, de quatro cilindros com intercooler. Na versão SE 4x2 e 4x4, são 144 cavalos a 4.000 rpm, torque de 36,3 kgfm a 2.000 rpm e câmbio manual de seis velocidades. Já a versão LE tem 172 cavalos a 4.000 rpm, torque de 41,1 kgfm a 2.000 rpm e câmbio automático de cinco marchas. Para completar, o sistema Shift on the Fly permite acionar a tração integral ao toque de um botão, com o veículo em movimento até 80 km por hora, essencial em situações off-road. Com injeção eletrônica direta como o Rail, esse motor de alta tecnologia possui níveis baixos de vibração e ruído e de emissão de poluentes. As medidas da Frontier Attack garantem uma condução segura e sem sustos fora de estrada. 32 graus de ângulo de ataque, 24 graus de saída, 39 graus para subida de rampa e 22 centímetros de altura do solo. Os pneus ao terreno, 50% asfalto e 50% fora de estrada, de série, não causam desconforto aos passageiros nem aumentam os ruídos, proporcionando ainda mais segurança off-road. Além de enfrentar todo tipo de terreno, a picape tem capacidade para transportar até 1.030 kg de carga, graças às dimensões da caçamba, que acomoda mais objetos por conta da altura. O espaço interno da Frontier Attack é excelente. Sua distância entre eixos de 3,20 metros é a maior do segmento de picapes médias. A inclinação do encosto dos bancos traseiros proporciona ainda mais comodidade para quem se senta atrás. Seu interior dispõe de recursos sofisticados, como conexão USB e controle de iPod pelos comandos do sistema de áudio e no volante. Itens da versão LE, que também oferece requintados bancos em couro e tela colorida de 4,3 polegadas no console, piloto automático e bússola digital. Todas as versões possuem equipamentos de série, como vidros e travas elétricas nas quatro portas, ar-condicionado, direção hidráulica com ajuste de altura, chave com controle remoto, faróis de neblina, entre outros. A Frontier Attack tem freio a disco na dianteira, com sistemas anti-travamento e de distribuição de força de frenagem. Freio traseiro a tambor auto-ajustável, com válvula sensível à carga e barras de proteção nas quatro portas. Airbag frontal duplo e cintos de segurança dianteiros de 3 pontos com pré-tensionador complementam a segurança. A suspensão é resistente aos terrenos off-road e, ao mesmo tempo, confortável. A dianteira é independente, com braços triangulares duplos, mola helicoidal e barra estabilizadora. E a traseira tem eixo rígido com feixes de mola. Após quatro anos, a picape Frontier volta ao mercado e pode mostrar todo o seu estilo e atitude marcantes, de visual extrovertido, robusto e com seu nome forte e sugestivo. Apoio 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 Apoio